Jornal da República e o Timor Online, na terceira mostra de cinema China-Brasil. Estou aqui com a Hanna Kolodny, que veio curtir essa entrega de prêmio da Arara Azul e vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, estou honrada em estar aqui. É muito especial essa troca que a gente tem aqui, nome da arte, e conhecer trabalho de outro país, a China, é um lugar que eu admiro muito, a atuação asiática no geral, mas os chineses, eles são econômicos, eu sou atriz, então pra mim é muito especial estar vendo tudo isso. E o interessante é esse prêmio, Arara Azul, símbolo brasileiro, e a China também ganhando esse prêmio brasileiro, é uma entrega, o que você acha dessa troca? Acho maravilhoso, acho que realmente é verdade, Arara Azul é brasileiro, e eu acho maravilhoso, não tem nem o que discutir, é muito especial esse momento. E o pessoal que ainda não conhece o teu trabalho, quiser conhecer, deixa as redes sociais aí, dá o spoiler também, algum trabalho que tu esteja pra fazer. Claro, então eu sou a Hanna Kolodny, meu Instagram é arroba Hanna, underline Kolodny, K-O-L-O-D-N-Y, é complicado, mas depois que aprende é bem fácil, né? É, acabei aprendendo, é da Rússia pro Brasil. É, Rússia, Polônia pro Brasil, todo mundo junto, e, bom, eu estive agora numa peça com o Carlos Vereza, Lottis Weig, a Mulher Silenciada, que eu protagonizo, em breve tem um outro trabalho no teatro vindo, que não posso falar muito agora, e a gente volta com o Lottis Weig, a Mulher Silenciada, em novembro, nos teatros, não estamos com o teatro confirmado ainda, mas me siga na minha rede social, pra saber, e o Carlos Vereza também, com certeza, pra saber quando vai ter a peça, estamos aí. Obrigado pelo spoiler, Hanna, sucesso sempre, última hora online, vem!